Música Nós estamos voltando para o último bloco desse programa Com a maior satisfação, ao lado do meu amigo aqui, o Dinho Albuquerque Ele que está comemorando um ano de Café Del Mare Nós tivemos o prazer, o privilégio, o prestígio Estar aqui acompanhando a inauguração E ali a gente já visualizava um grande sucesso para a casa E todos faziam, não precisava saber muita coisa para imaginar aqui Uma casa bem montada, bem localizada Com diferenciais e com o comando do Dinho São os ingredientes do sucesso E a casa vem bombando muitas vezes, né? Muito, muito, muito Eu queria agradecer a todos que esse ano passaram por aqui São muitos, né? Muitos e muitos e muitos Montei uma casa assim, pensando morno E assim, eu só tenho a agradecer E ela ferveu Agradecer, agradecer e ferveu O Dinho teve, inclusive, que dá uma paradinha curta Curtíssima Aliás, agradecimento a todos que trabalharam aqui nesse período De 31 de julho até agora Nós estamos gravando aqui no dia 13 de agosto Para ampliar o número de banheiros E ampliar o número de caixas de recepções Pelo número excessivo de gente que está vindo É o número limite da casa Sim Eu optei em fazer o aumento de banheiros masculino e feminino A nova, aquela área tão famosa De beleza Dei uma melhorada nela Fez muito sucesso Beautiful space Eu fiz praticamente um salão de beleza dentro Do número diferencial Dos banheiros femininos E as mulheres é diferencial Ficam muito bem até as 4, 5 horas da manhã Dizem até que elas saem para pegar bebida E voltam para lá para bater papo O Dinho aproveitou também para mudar a cabine do DJ Cabine do DJ Localizar Puxar a cabine para o lado Aumentar o número de camarotes É uma procura muito grande De camarotes, camarotes, camarotes Pessoal que já vem cativo Já recebeu no Tasca Aí eu tive que ampliar Trouxe a cabine para o centro da casa Onde hoje todo mundo vê o DJ Um dos diferenciais também São os DJs que você traz Até pelo trânsito que você tem com eles Mencione alguns para nós Eu tenho há 20 anos trabalhando na noite E a gente trouxe DJs Nesse um ano de casa Trouxe DJ internacional Richard Murray da Inglaterra Faço de sexta-feira O sertanejo universitário Começou morno também E ficou famoso Tá todo mundo vendo Perdeu Sexta-feira pegou Regis Lima, DJ Tex O Luke Amanhã tem o Luke aqui Amanhã tem o Luke O Luke da Mokai Uma das melhores casas de São Paulo O fato da pessoa poder jantar É um dining club Também favorável demais A pessoa gosta de ter essa prerrogativa na balada Por isso que é uma das únicas casas Que ela abre muito cedo Eu abro 8h30, 9h está aberta a casa Tem o sushi Tem uma pizza maravilhosa Pizza quadrada individual O meu tema é que é elogiado por sushi mens Dono dos restaurantes E aí com isso o pessoal vai baixando a luz Aumentando o som e vai embora E aí tem esse espaço todo Pra empresas realizarem seus eventos também Isso é um feeling muito grande do Guarujá Eu estou ao lado do Jequitimar Do outro lado tem o Casa Grande Casa Grande me loca muito Muito Vários eventos lá Agora na Copa fizemos o evento da Adidas Fiz o evento da Willpool Casa Grande dá longe Eles querem adotar a casa Como um espaço do Guarujá Fiz um evento aqui maravilhoso Areia de praia Pé na areia Pé na areia E pra uma festa de aniversário Uma festa fechada Também tem essa alternativa Casamento Já fiz dois casamentos Com cerimônia aqui dentro A noiva entra Meu Num tapete vermelho Maravilhoso A casa se transforma Vira um Meu Vira um buffet maravilhoso Que dia que pode Ter essa Essa alternativa Eu logo todos os dias Menos no sábado De domingo a sexta-feira Eu logo a casa Pra evento O sábado se você é louca É enforcado Infração pública Meu público me mata Eu frequento o Café Del Mare Já há um ano E a casa é muito bacana É muito legal Pessoal descolado Gente bonita Eu desejo muita sorte Pro Dinho Pra ideia E que continue Esse agito Essa maravilha E esse monte de gente bonita Eu conheço a casa Faz um ano Desde a inauguração Do ano passado A casa é excelente A casa sempre esteve cheia Sempre com muito astral Sempre pessoas felizes Que era bom Ficou melhor E com mais sucesso ainda Olha um dos grandes diferenciais Aqui do Café Del Mare É esse balcão Que o Mídio Oriental Que vocês estão vendo aí O Alex Só precisa O fornecedor Desde que abriu Você que fornece Pro Dinho aqui Desde que abriu A gente é parceiro Eu forneço salmão Atum Desde quando abriu O camucuta As melhores qualidades É e olha A empresa do Alex Santos Essa parceria com o Dinho Nasceu como Você já tinha uma amizade Já se conheciam Ou ele te procurou por lá A gente tinha uma amizade grande Quando ele falou Que ia montar o sushi aqui Eu falei que eu estaria Apoiando ele De todas as formas Eu forneço pra São Paulo Pra grandes estrelas em São Paulo Vitoral Norte Vitoral Sul E é de fato Um dos grandes diferenciais A gente não encontra Muitas casas Que tem essa possibilidade Uma comida leve Pra pessoa Degustar Curtir durante a balada Ainda mais os degustadores De comida oriental Sabem que o atum É um peixe Que está totalmente escasso E aqui Como em outros Alguns restaurantes Eu não deixo de faltar nunca Aqui você sempre vai comer Um belo atum Quantos anos que tem já Tem prêmio 10 anos Tem no canal 3 Na Washington Luiz Na Washington Luiz 209 E estamos abrindo agora 207 Pra sushi Sashimi Final de ano Tá pronto Ah é do lado ali Do lado que a minha 209 Só trabalha com congelado Sei E 207 Vamos trabalhar com fresco É Aqui Tem um Você tem uma noção Alex Quanto Qual é a quantidade Porque a casa lota sempre E a frequência Normalmente Acaba degustando A cozinha oriental dele Aqui A nível Guarujá Eu vendo pra mais 5 casas Essa aqui combate Quase metade Da produção Do que você Fornece Guarujá Praticamente a metade É aqui do Café Del Mar A metade é aqui Café Del Mar E aí você Normalmente vem aqui Pra dar uma olhada E também pra curtir Com certeza Hoje já vim antes Já comeu um sushi Um sashimi Maravilhoso Alex Você vem sempre aqui Modificou Essa repaginação Que o Ninho fez Pra comemorar um ano Melhorou bem a casa Modificou muita coisa Qual o teu olhar Teu olhar pra isso Você que frequenta Já há bastante tempo Ela tá maravilhosa A casa A casa tá muito bem frequentada É né Tá, tá O atendimento tá excelente Oi Pedro Eu tô aqui nessa inauguração De um ano No Café Del Mar E a casa é muito bonita O povo Uma galera bem legal E a casa tá muito bonita Parabéns Fudinho Pra todo mundo que trabalhou Que a casa ficou muito bonita Aqui no Café Del Mar Novamente Desde a inauguração Sempre prestigiando muito a casa É um lugar muito bom Cheio de gente bonita Eu espero que continue assim Por muito tempo Bombando sempre cheio Música E olha Quem disse Que eles só trabalham Eles se divertem também aqui Seu ali ensinou muito bem Trabalhar Na hora de trabalhar E se divertir também Na hora certa É mesmo Aqui é Praticamente Certo te encontrar Você tá sempre por aqui Curtindo o Café Del Mar Certeza Aqui no Guarujá É melhor a balada Aqui com certeza É o Café Del Mar É a balada mais bem estruturada Aqui A gente se sente em casa Você tem uma visada Com o Dinho de longa data Também Não Certeza Gostou de ver Pessoas como o Dinho Que batalharam muito Pra chegar onde chegaram E ele batalhou por isso Ele merece o que tem Aliás Interessante o Homer Falar isso Porque A gente sabe que Muitas pessoas Aqui não conhecem Com profundidade O trabalho De quem Atua Na noite Imagina assim Aqui beleza Trabalha a noite É uma beleza Se diverte E curte a noite E ao contrário Ele trabalha Ele leva com a maior seriedade Tanto a casa aqui Quanto os trabalhos anteriores Que ele fez Todo esse período A gente sabe que O trabalho dele Tem claro Essa questão da amizade Do encontro com os amigos Mas acima de tudo Com muita seriedade Com atenção Com responsabilidade Isso é importante Que uma casa dá certo Não Com certeza Ele tem um conhecimento De uma cidade Muito grande E é interessante Que ele Antes de abrir a casa Ele frequentava Todas as casas do Guarujá Promoveu muitas delas Promoveu Ele viu Que cada uma Tinha de melhor Para colocar na casa dele Foi a dequilo Experiência E trouxe aí Os melhores conceitos Aqui do café Deu mal Me diga uma coisa Mais fácil trabalhar Na noite Ou mais fácil Trabalhar com móveis Eu vendo O dia trabalhando Aqui Eu acho que é mais fácil Trabalhar com móveis Porque ele batalha Ele batalha muito Vem que tem novidade Na atual planejada Do Uber Que é Na atual planejada Sim Ele atua fortemente Nesse mercado imobiliário De Santos A família tem muita tradição Eu falei do seu Ale Mas a família toda Tem muita tradição Vocês vão estar participando agora De Santos Arquidecor Colocando Algumas peças imobiliários A gente vai apoiar No final de final de ano Esse segundo semestre Deve ser extremamente corrido De muito trabalho Sem dúvida Inclusive mais Que nos anos anteriores Não Certeza Que esse ano Vai ser entregue Muitos prédios Santos é uma das cidades Que mais está crescendo Tem muitos apartamentos Para ser entregue E a gente está cada vez mais Se preparando Para esse novo boom imobiliário Que está tendo em Santos Eu quero parabenizar o Dinho Pela casa Pelo ano de reinauguração Agora Pela reforma Já tudo de bom para ele Que ele seja feliz Por muitos e muitos anos E sucesso A gente está aqui Na comemoração de um ano Da Café Del Mare E a gente frequenta aqui Há muito tempo É muito legal A gente está adorando a festa Está muito boa Muito legal Muita gente bonita Está dando para curtir bastante Eu acho que essa mudança Acrescentou bastante na casa Cada vez mais Vai encher mais Vai juntar mais pessoas bonitas Aqui Vou botar aqui um telespectador meu Da época de Almanac TV Meu primeiro programa na TV Michael Pequeiro Que é formado em Marketing Que lembrança hein Michael Que memória boa né Memória está boa Eu admiro o teu trabalho Você tem um trabalho evolutivo Desde o cara de Santa Cecília TV Foi passando e tal E hoje está no Record Passou para a Rede TV E está hoje muito bem representado Pedro Alcântara Meu parceiro Que legal E o Michael conhece bem também Trabalho da Ui Comunicação Que é uma empresa não é Que atua em São Paulo Mas que tem clientes aqui no Guarujá O Café Del Mar é um dele né O Maurício também é uma pessoa que você Aí sim amigo mais Pessoal acompanha a carreira desde sempre né É verdade O Maurício é um amigo de colégio Que ele foi crescendo Fez faculdade Com uma publicidade e tal Montou uma agência com o amigo dele E hoje a agência dele Peça serviço Na área de comunicação Para agar para o Guarujá Então assim Eu sou um fã dos caras O pessoal faz um trabalho muito rígido Um trabalho sério Meu E estou aqui prestigiando a inauguração Reinauguração né Pedro Reinauguração Comemoração de um ano De Café Del Mar Um ano de maior sucesso Agora eu quero que o Michael Passe para a gente Para quem ainda não veio aqui Que é Na tua opinião Que tem causado Essa frequência constante Esse volume de pessoas Pessoas voltando Que é fundamental Para o que você acha Aqui no Café Del Mar Que tem levado ao sucesso Da casa Olha Pedro Eu posso falar para você Com convicção Que o Café Del Mar Hoje é uma casa completa Completa em vários quesitos Tem sushi bar Tem um lounge Tem tudo aqui É uma casa Que é o seguinte O pessoal está lá em São Paulo Trabalhando Estressado Chega fim de semana Vem para o Guarujá Vem para cá Para o Café Del Mar Que vai esquecer tudo Vai curtir bem Uma casa que atende As pessoas muito bem Estou numa infraestrutura Adequada Para atender o público Que é muito exigente Então meu É uma casa que está De parabéns Qual a tua Frequência Que você Praticamente vem toda semana Vem Algumas vezes Poucas vezes por mês Eu gostei da tua pergunta Pedro O Maurício Que faz parte da casa É meu amigo Assim de muitos anos E eu venho para cá Todos os fins de semana Porque o Maurício Foi amigo meu Na época de faculdade Lá atrás Que eu morei com ele Em São Paulo E ele sempre falou Pô, eu quero montar Uma casa no Guarujá Quero arrumar um sócio Então eu estou aqui Todo fim de semana É uma casa Extremamente acolhedora Uma casa que segue As tendências Da música O Dinho é muito querido Na região aqui também Sócio do Maurício O Dinho O Dinho O Dinho é um cara Que tem um histórico Desde a época do Avelinos Que já vem para cá Frequentando a casa Então ele trouxe Todo o know-how Que ele tinha E investiu na casa É uma casa assim Extremamente Voltada para as tendências Do mercado De música eletrônica Axé O que for Pessoa que é Entretenimento Vem para cá Para o Café Del Mário Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh